De onde vem a magia da toada O peitice, a magia vem da ilha Tá no sangue, tá na veia, tá na vida Tá nas mãos de dona negra, a parteira Ou nos naços de Valdiviana Tá nas mãos de dona negra, a parteira Ou nos naços de Valdiviana O peitice, a magia vem da ilha Tá no sangue, tá na veia, tá na vida O peitice, a magia vem da ilha Tá no sangue, tá na veia, tá na vida Tá nas mãos de dona negra, a parteira Ou nos naços de Valdiviana Tá nas mãos de dona negra, a parteira Ou nos naços de Valdiviana De onde vem a magia da toada Vem do sangue do caboclo Vem do cheiro da cabocla Ou das águas do grande rio De onde vem o encanto da toada Vem do compasso, das gemadas Vem das trigos dizimadas Vem das cinzas, das queimadas O peitice, a magia vem da ilha Tá no sangue, tá na veia, tá na vida O peitice, a magia vem da ilha Tá no sangue, tá na veia, tá na vida Tá nas mãos de dona negra, a parteira Ou nos naços de Valdiviana Tá nas mãos de dona negra, a parteira Ou nos naços de Valdiviana O peitice, a magia vem da ilha Tá no sangue, tá na veia, tá na vida Tá nas mãos de dona negra, a parteira Ou nos naços de Valdiviana Tá nas mãos de dona negra, a parteira Ou nos naços de Valdiviana O peitice e a magia vem da ilha Tá no sangue, tá na veia, tá na vida O peitice e a magia vem da ilha Tá no sangue, tá na veia, tá na vida Tá nas mãos de dona nega a parteira Ou nos braços de Valdiviana Tá nas mãos de dona nega a parteira Ou nos braços de Valdiviana O peitice e a magia vem da ilha Tá no sangue, tá na veia, tá na vida O peitice e a magia vem da ilha Tá no sangue, tá na veia, tá na vida Tá nas mãos de dona nega a parteira Ou nos braços de Valdiviana Tá nas mãos de dona nega a parteira Ou nos braços de Valdiviana